Fala, fala minha gente! Sabadão na área, obrigado pela sua audiência, você que está sempre ligadinho aqui na tela da Band, estamos aqui ó, no nosso estúdio direto de Uberaba, ô cidade bacana! E bacana também é a sua presença aqui, ligadinho, ligadinho, assistindo o programa e também através das nossas redes sociais, tá? O QR Code está aparecendo na tela, você vai sair direto. Tem o Instagram da Band Triângulo, tem também o meu Instagram, aonde você vê de tudo um pouco realmente, tá bom? Então, estou te esperando nas redes sociais. Ah, e não esqueça, hein, sua foto pode aparecer aqui e você tem que mandar para o nosso Super Zap, lá no Zap Zap, tá? O número na tela para você, então, todo mundo ligadinho. E agora, a gente já vai começar o Esquenta para o Verão, né? Infelizmente, esse ano, a gente, como algumas pessoas não vão poder viajar, vão ficar mais em casa, então vamos aproveitar e fazer aquele replay, assistindo, né, conhecendo de novo a Ilha do Mel, um paraíso, gente, uma reserva ecológica que fica no litoral do Paraná. Olha só! E então, quando o meu comentário acontece, vai precisar falar a maneira, eu... E aí? Se inscreva no canal. 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 E mandar, quem sabe você pede aquele crush ou aquela crush, quando é mulher é crush também, é que tudo é crush, né? Você pode pedir namoro, na televisão, imagina. Manda vídeo pra gente também, tá? Nosso super zap tá aparecendo aqui na telinha. Não perca tempo, mande sua foto, mande sua foto, quando for seu aniversário, manda foto com o papai, com a mamãe, com o cachorro, com a família toda reunida, tá bom? Quero ver você participando. E falando em família reunida, gente, tá na hora da gente pensar aí, ó, de trocar o carro, hein? Você tá com aquele carro com a sua família aí, que não tá muito bom, você já tá com esse sonho. Tudo que eu falo aqui no programa pra vocês é o seguinte, tem que planejar. Se você sonha algo, planeja direitinho. E a Renault, gente, está com várias condições incríveis. E olha só o Renault Duster que tá arrasando. Olha só esse recadinho aí do Bruno Gagliasso e da Marina Rui Barbosa. Tá preparado pra conhecer o seu próximo SUV? Novo Renault Duster. Completamente novo. Olha o design. Gente, que lindo! O que você tá fazendo aqui? Marina, o seu SUV é outro, é o Captur. Você não lembra? Sereia. Marina. Espelhamento de tela, quatro câmeras e meca espaçoso. Amei. Eu também amei. Tanto que tô aqui. Ei, Marina! O comercial é meu! Novo Renault Duster. Gigante por natureza. Aí, muito legal! Via Renault, gente, ó. Tem Uberlândia, Uberaba e Unaí, tá? Fala que viu aqui no programa. Pede brinde, pede desconto. E é claro que você e a sua família merecem um Renault, tá bom? Agora a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí não. Todo mundo ligado aqui na tela da Band. Fiquem ligados. O Dedes está no ar com De Tudo, Um Pouco. Oferecimento, exata farmácia de manipulação. Há 18 anos, trabalhando pelo seu bem-estar. Via Renault, história, inovação e propósito de facilitar sempre a sua vida. Coca-Cola, juntos tem mais sabor. Condomínio Világio, um empreendimento do Grupo Sarkis, agora em Uberlândia. Fala, gente! Estamos de volta. Obrigado pela sua audiência. Todo mundo ligadinho aqui na tela da Band. Aqui, ó, no nosso cenário, com o nosso Papai Noel. E seguinte, gente, vamos falar pra você de saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente tem que falar da exata farmácia de manipulação. São mais de 18 anos, levando pra você o que há de melhor em remédios manipulados, tá? E lá também, gente, tem a linha de cremes. Você pode passar, fazer protetor solar especial pra sua pele, pra pele oleosa, pra pele mais sequinha. Tem também os ácidos hialurônicos, que ajudam na elasticidade da pele, na melhora do colágeno também. Então, olha, eu vou falar pra você. Na exata, você realmente vai ser super bem atendido. O QR Code tá aparecendo na tela aí, ó. Já cai direto no atendimento. Eles mandam entregar o medicamento na sua casa com total segurança. Então, se você quer um remédio, tem que ser na exata, tá? Se ele pode ser manipulado, faça na exata. Além de sair mais barato, você vai ter realmente os resultados que você espera, que o seu médico também espera. E é legal a gente falar isso, tá? Que qualquer medicamento tem que ser aprovado pelo seu médico antes, tá? Então, todo mundo ligadinho. Exata farmácia de manipulação. 18 anos, ligadinho aí com vocês. Agora, eu quero saber, né, com o Bruno e com o Rafa. Vamos ver o que vai rolar? Então, fica ligadinho, Bruno e Rafa. É com vocês. Oi, gente. Bem-vindos, galera da Band. A gente tá hoje aqui com um quadro novo pra vocês. O quadro é Se Aceite Do Jeito Que Você É. A gente vai mostrar pra vocês algumas fotos e efeitos que colocaram nessas fotos que não deram tão certo assim. Eu nem tô sabendo de nada. O Rafa é a pessoa que vai reagir a essas fotos junto com vocês, tá bom? Mais tempo pro vídeo, tem o quê? Vinhetinha. Vamos lá, ó. Separei algumas fotos aqui. E aí, como eu disse, o Rafa vai reagindo. Primeira foto é essa daqui, ó. Vê se você acha alguma coisa de diferente nessa foto. O Rafa é mega montagem, né? Por quê? Porque não aparece uma foda. Tá horrível. Gente, ó. Na verdade, esse braço não é o braço dele, né? Pegou o braço de outra pessoa, né? Gente. Na verdade, é tudo montagem, ó. Não, não. Na maquiagem, não dá pra... Não, não. É, pode ser... Não, não. É, pode ser... Não, não. É, pode ser... Ah, não. Abre de lado aqui, ó. Ah, é verdade. É, verdade. Ai, o carro dela não encaixa com a bunda? Ai, que legal. Nossa, que chique. Olha, ela mandou fazer um carro pra encaixar a bunda dela. Eles querem gostar da bunda. Gente, mas como que a pessoa edita isso e não... Eu quero ver como é que a porta fecha a porta aqui no negócio também. Deve ter aqui, ó. É um dinossauro? Gente, o que que é isso? Olha a sua mão dela. Não parece um dinossauro? Eu acho que ela diminuiu o rosto, aumentou o peito, aumentou o quadril. A mão, as pernas, tudo. Olha o tamanho da mão, aqui. No joelho. Nossa, quase um lobadeus. Não parece um lobadeus, gente? Ai, meu Deus. Por que que aconteceu com a perna dela? Cuidado. Acho que ela quis ficar magrinha. Próxima foto. O que você vê de diferente? Ah, que ali no espelho ela tá grávida e... É uma montagem, não é? Não, eu acho que ela editou e esqueceu do espelho. Famosa harmonização facial. Ela fez a harmonização, parece a caveira da... Tô confuso. Ela tirou a axila. Não, ela arrancou tudo, né? Juntou o peito, o braço com tudo. Gente, ó, se você for editar foto, toma cuidado. Eu já dei umas cagadas. O que que você já fez, cagada? Tipo de limpar muito a pele. Aí eu ficava parecendo um boneco de cera. Tem que tomar cuidado com esse efeito na câmera. Legal assim, tipo, às vezes a gente tira uma manchinha aqui, uma manchinha ali, uma espinha, sei lá. Não, aí dá um retoque. Tipo, às vezes eu vou, tipo, vai, eu tô com uma espinha na testa. Aí eu vou lá, tiro. Não é legal fazer isso, que não é você, entendeu? Agora, gente, passar na cara inteira já é exagero, né? Tem que tomar cuidado. E é isso, gente. Espero que você tenha gostado. Semana que vem a gente tá de volta. Aqui na Bande. Beijo. Beijo. Gente, fala sério, né? Ó, quem aí de casa gosta de comer manga? Hum. Com sal. Ela verdinha. Aí depois, eu em casa, eu ponho ainda vinagre. Vai ficar mais azeda. Vem cá, tia. Vem cá. Vem cá do meu lado. Vem pegar o platinho e levar pra mim. Já tinha, eu trabalhei aqui há 15 anos. Ó, tem que falar bem, rapidinho. Vem cá, rapidinho. Rapidinho. Tem que falar bem alto, assim, pro povo escutar com o meu microfone. Fala, manda um mês pra sala de casa lá, ó. Fala. Todo mundo. Tia, aqui, ó. Aqui, né, manga. Depois eu continuo comendo. Bacana. Já que tu tá falando de manga, gente, olha só. Monster Juice. Olha só. Mango Loco. Vitamina B. Tem inositol, mais taurina. Vamos ver se é bom. Eu já tô com sabor de manga na boca, né? Eu gosto sempre do barulhinho. Gosto aí da tampinha azul também. Não, e a embalagem, né? Ela reflete. No México, gente, tem a cultura da noite de... Dos desmortos, como que é? Dia de lesmortos. Pero si. Vamos agora. Vamos ver. Gente, é uma mistura, ó, de suco mais energético, tá? O suco de manga. E vou te falar, é bom pra caramba, entendeu? Muito legal. Gente, ó. Tem vários aqui. E eu vou fazer o seguinte. Ó, a galera que for lá no meu Instagram agora, ela vai poder ganhar um presente bem legal da Coca-Cola, tá? E vai também ganhar o Monster também, Joyce Mangoloco. Pra fazer o que você tem que fazer? Você vai lá no meu Instagram agora. Arroba Dead Sotero. O QR Code tá aparecendo aqui. Vai ter uma postagem. Você vai comentar e botar o nome de amigos. Tem que comentar muito, tá? Tem que botar o nome de muita gente. Porque o Tio Dead precisa ter muito seguidor. Brincadeira, ó. Vai lá. Coloca o nome de um amigo. Compartilha, tá? Todo mundo participando. E aí eu vou falar pra vocês quem vai ganhar um pacotinho que vem com seis. Ó. Monster 2. Que é o energético com suco, né? Ô, Ítalo. Todo mundo quer saber quem é você. Depois a gente tem que mostrar a sua cara, tá? Ítalo, você quer? Então vai aí. Aí, ó. Você tá famoso. O pessoal só vê suas costas. Não vê o rostinho. Então é o seguinte, ó. Muito legal. Valeu, galera da Uberlândia Refrescos. Agora, você que está pensando em comprar seu apartamento novo em 2021, hoje a gente vai ver a continuidade da matéria do Condomínio Village. Olha só. E olha só, gente. Eu quero mostrar pra vocês um dos empreendimentos, né? Que é lá em Brasília, que tipo assim, é o metro quadrado mais caro lá do Distrito Federal. Assim, não é? É, que é o Lakeside, é um empreendimento na beira do lago. Ele fica pra aproximadamente 500 metros do Palácio da Alvorada. Então é uma área bem segura. E a gente tentou trazer pra cá o mesmo, a mesma fachada. Esse telhado, por exemplo, vai ser o daqui? Vai ser parecido com esse? Exatamente. A questão de telhado, a questão do granito na fachada, nas laterais. A gente espelhou esse projeto pra trazer aqui. É um projeto lá com um metro quadrado bem elevado. É uma das áreas mais novas de Brasília. E a gente quis trazer pra cá o que tem de melhor. E, gente, mas ó, não fica pensando que é caro não, que você não vai poder. Porque você vai poder sim. É isso que é o diferencial, né, Daniel? A gente tem que falar isso também, porque às vezes a pessoa fala assim, Ah, mas então vai ficar bem mais caro, eu não vou ter condição. Exatamente. É um dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. A gente tá dentro desse programa. E tem todos os benefícios que a Caixa fornece pros clientes. Vamos conhecer o apartamento decorado? Aí, gente, vocês viram lá em cima, né, o espaço. Agora a gente vai ver ele decorado pra vocês verem como é aconchegante. É isso daí, gente. Gente, muito legal. Vocês viram, né? Polares, Grupo Sarkis, uma construtora bem legal. Agora eu voltei pro Uberaba. Estou aqui com o meu amigo novamente. Tudo bem contigo? Tudo jóia. Boa tarde pra vocês. Lembrando que aqui está no Mercado Municipal e no Shopping. É, no Mercado Municipal e no Shopping Uberaba. Vamos começar. Gente, eu quero até mostrar pra vocês uma coisa. Muitas pessoas falaram pra mim o seguinte. Ó, aqui tem as veganas também, né? Tem, eu tava veganas também pra você. Que não pode comer os embutidos e queijos. A gente dá um jeitinho. Então, gente, ó. E as promoções? Como que faz? A pessoa tem até quando pra poder encomendar, pedir? Vira aqui. A gente pede encarecidamente pros clientes, amigos, não deixar pra última hora. Porque todo ano o pessoal deixa pra última hora, que é normal do brasileiro, né? E a gente deixa de servir muita gente. Então, já tá todo vapor as encomendas. Você liga, entra em nossas redes sociais. Até semana que vem. Até semana que vem. Você que encomendou sua tábua de frisino, corra pra cá, faça sua encomenda. Porque ainda dá tempo. Você que é empresário aí, quer presentear o seu colaborador, só vim aqui na Banca do Dinei. A gente tem preços especiais. Então, gente, ó. Banca do Dinei. Todo mundo ligadinho, ó. Já tô de bonezinho, já. Já tô todo, já. Essa tábua aí. Essa tábua, vou ganhar de presente? Essa ali. Essa vai pro Désio em Uberlândia. Ah, gente. Olha aqui. Aí tinha o Désio vantagens. O Désio gostou. Seguinte. Então, obrigado. Valeu. Vamos entrar aqui rapidinho? Vamos entrar aqui assim, ó. Só pro pessoal ver os queijos. Que esse queijo aqui foi o maior sucesso, ó. Dinei, brigadão. Semana que vem a gente tem mais promoção? Promoção aqui na Banca do Dinei não cabe. Toda semana tem muitas. Então, fica ligadinho. A gente vai fazer agora um rápido intervalo comercial. E daqui a pouquinho a gente volta. Olha a minha felicidade, gente. Todo mundo ligado aqui na Banca do Dinei. Fiquem ligados. O Désio está no ar com De Tudo, Um Pouco. Oferecimento. Exata farmácia de manipulação. Há 18 anos trabalhando pelo seu bem-estar. Via Renault. História, inovação e propósito de facilitar sempre a sua vida. Coca-Cola. Juntos tem mais sabor. Condomínio Világio. Um empreendimento do Grupo Sarkis. Agora em Uberlândia. É isso aí, gente. Estamos de volta. Obrigado pela sua audiência. Agora é o seguinte. A gente põe. Teletransporte. A gente está aqui no estúdio em Uberlândia. Que está sendo reformulado. Vai ter novidades aqui no programa. A gente está organizando. Mas vou continuar fazendo também Uberaba. Uberaba e Uberlândia. A gente vai intercalando aí, tá bom? E agora eu quero dar um recado para você que está pensando aí naquela piscina. Verão chegando. Calorzão chegando. A gente tem que ficar mais em casa. Que tal você que mora em uma residência, em uma casa, colocar uma piscina IG? É muito bacana, gente. Eles têm um sistema que é maravilhoso. São 25 anos de história da IG no Brasil inteiro e exportando para todo mundo, tá? Aqui em Uberlândia tem 10 anos da IG. E olha, com certeza dá tempo ainda, hein? Eu estou fazendo a última chamada agora. Porque em 2, 3 dias eles instalam, dependendo do tamanho da piscina que você quer, em 2, 3 dias, gente. Então, tem piscina que a gente até mostrou no programa que em um dia eles montaram. Então, IG Piscinas é uma ótima e excelente opção para você curtir as férias da família, em casa, as festas de final de ano e realmente se proteger da pandemia, tá? E agora, o motivo da gente estar aqui no estúdio, antes de ele estar pronto, é receber o Israel que está aqui com a gente. Seja bem-vindo! Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui em Uberlândia, né? Agora vamos lá. Como começou? Você é de Caxias, né? No Rio Grande do Sul. Você fez um teste como modelo. Você já sonhava em ser modelo. Você já pensava na carreira artística. Como foi? Conta um pouquinho pra gente da sua história, pro pessoal de casa ficar aí te acompanhando. Eu sempre, desde criança, brinquei muito de microfone. Eu pedia pro meu pai microfone, câmeras. Meu pai dava. E eu brincava com isso. Aprendi a apresentar desde criança. Só que daí eu pensava assim, como é que eu vou chegar a ser um apresentador? E como eu sou muito fã da Xuxa, eu amo a Xuxa de paixão, todo mundo já sabe disso, eu pensei, vou virar modelo. Mas como eu vou virar modelo? Tinha o microfone da Xuxa? Tinha o microfone da Xuxa, tinha os discos. Ah, gente, se eu soubesse, eu já trago uma coleção inteira de discos aqui. Já trago um monte de coisa. E aí eu comecei a ser modelo na minha cidade, que me pararam na rua uma vez. Eu era muito estranho, eu era muito magro, uma cara muito quadrada, gente, cabelo bem compridinho. O que o pessoal queria fazer harmonização? Hoje você já era, já tinha o rosto harmonizado. Já tenho, é natural. É natural, Betis, é natural. Sabe que as pessoas às vezes vêm me tocar aqui assim, aqui no queixo, pra ver se é de verdade. Aí você fez a seletiva e aí já foi pro... Não, aí me procuraram, né, me acharam na rua, aí eu fiz os testes lá em Caxias mesmo, aí fui pra Porto Alegre e aí entrei na Mega Models. Fiquei um ano na Mega trabalhando, fiz todos os trabalhos por lá, fiz comercial, fiz mix bazar, que na época tinha muito, fiz comerciais lá em Caxias do Sul pra Festa da Uva. E aí teve uma seleção de modelos e três modelos foram pra Milão, pra ficar três meses. Eu fui e nunca mais voltei. E aí eu fui pra Londres pra ser modelo, estudar inglês. Eu fiz teatro em Milão por dois anos e meio. Já, eu não era o mais bonito do colégio. Pessoal, na escola eu sofri muito bullying. Mas eu sempre tive vontade, eu sempre dizia isso, que eu ia conseguir vencer. Quando eu fui embora de Caxias pra Milão, saiu até no jornal, arrumando as malas. Pra ficar três meses, eu não voltei mais. Então a galera apostou muito que eu não ia dar certo. Agora vamos lá, gente. Vocês estão vendo aqui uma joia aqui. Eu quero entender o seguinte. Primeiro, pra quem tá em casa assistindo a gente e que não conhece, esta é uma bolsa que custa quanto, mais ou menos, em média? 50 mil reais. 50 mil reais? É. Você tem uma coleção? É. É. A coleção não tá aqui no Brasil, né? Não tá, só veio essa aqui. Então não tem problema não. Foi o seguinte, o pessoal não te faz entender. Eu, em 2015, eu tive uma agência de modelos por cinco anos. E eu fui pra uma viagem pra Tóquio e eu entrei dentro de um templo budista. E de verdade, cara, eu ouvi uma coisa no meu ouvido dizendo assim, você não está fazendo o que você veio fazer nesse mundo. E eu saí dali, gente, com essa vontade de voltar de novo à frente às câmeras. Eu tava por trás das câmeras, ajudando os modelos, que eu já sabia como que era esse mundo. E comecei e conheci uma pessoa dentro de um café em Londres. Eu tava lá com o meu cachorrinho, com uma das minhas Birkins. E ela perguntou, você é influencer? Eu falei, não. Você tem vontade de ser influencer? Eu falei, tenho. Tá aqui o meu cartão, me liga. Na minha vida sempre foi assim. Ô, olha aqui, vai lá me ver porque eu acho que tem cara de modelo. Aí, ó, vai, você quer ser influencer? E ela disse assim, você tem só essa bolsa? Eu falei, não, tenho várias. Ela falou, como é que é essa história? Eu contei pra ela um pouco da minha história. Ela disse assim, Israel, eu tenho uma jornalista que é amiga minha, que tá procurando fazer uma matéria sobre luxos. Você gostaria? Eu falei, quero. Então me manda as fotos das suas bolsas pra mim. Depois de sete dias, tava estampado o Daily Mail, Birkin Boy. Valeu, valeu, obrigadão. Obrigado você de casa que fica sempre ligadinho com a gente. Lembrando que sábado que vem estamos aqui na telinha da Band com o programa de Tudo um Pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Oh, oh.